Vamos lá, vamos voltar a mais um atendimento aqui com muito carinho, para poder de fato estudar o direito mundial, tá bom? Vamos juntos então. Olá, tudo bem? Wellington? Tudo bom, doutor? Tudo bem? Bom falar com vocês, viu? Vocês estão bem de saúde? Como que estão as coisas aí? Estamos bem, graças a Deus. Legal, isso é o mais importante, o resto a gente corre atrás, né? Saúde, paz, o resto a gente batalha, a vida é uma batalha, né? É verdade, é verdade. Gente, mais que um professor, vocês ganharam um amigo aqui, viu? Eu estou aqui para ajudar, com carinho, muito respeito. Se puder fazer algo para não gastar, para resolver, sempre a gente vai fazer isso também, tá bom? Que coisa boa, meu Miguel. O senhor é muito famoso já, com uns 100 mil seguidores já, eu fiz isso. É verdade, é que é muito tempo, né? Na TV Justiça, eu tenho aula na TV Justiça de 12 anos atrás, TV Cresce. Tem algumas aulas que os alunos falavam assim, professor Júlio, quero que a nossa amizade seja igual o seu botão, que não estoure na camisa, né? Tá gordinho, tá gordinho. Tá, olha, vou falar a coisa, viu? Estava pronto para passar. Ah, que coisa boa. Então o senhor conseguiu ver o nosso contrato? Eu vi sim, gente, o contrato de locação, até demorei um pouquinho para entrar aqui, porque estava lindo e eu gosto de imprimir, né? Tem jeito, imprimir e fazer daquele jeito antigo, né? A gente é assim, tem jeito. E eu vi o contrato de locação, agora eu quero ouvir de vocês, para a gente poder criar uma conclusão aqui e ajudá-los, viu? Pronto, eu vou tentar ser o que mais, né? Tá bom. Ok? Ele está com a gente, como você ouviu, há 7 anos já, certo? Tá. Aí eu assisti o seu vídeo e vi a... É, eu assisti aqui o seu vídeo e vi aquela questão de... De indenização de ponto comercial, de fundo comercial, não é isso? Verdade. É uma realidade no Brasil, viu? Verdade. Exato. Aí pronto. Aí ele tinha me falado isso, e uma outra vez, tudo. Aí eu falei que não tinha ciência, e ia procurar saber se isso era verdade e como era, tá bom? Eu falei até com outros advogados, outros advogados não tinham ciência sobre isso, entendeu? É, eu sempre falo, né? Eu falo muito para os alunos isso. Quem faz tudo, gente, acaba não fazendo nada, né? Não dá para atuar em todas as áreas, não dá para fazer tudo. Por isso eu falo, tem que especializar. Não dá para atuar na trabalhista, que não tem nada a ver com o direito imobiliário, e nem no previdenciário, né? Porque aí não conhece as ações, as ações específicas, as ações importantes, é uma realidade, né? Isso. Aí pronto, aí eu entrei e saí, ele tinha falado comigo, né? Aí, certo. A gente não quer ganhar vantagem com ninguém. Isso. Percebo seção do bem, já percebi que é. O que é que aconteceu para a gente nessa decisão de pegar o nosso ponto comercial? O ponto comercial não, o nosso prédio. Desculpa, o nosso prédio, certo? Porque a gente não vendeu o ponto comercial nem nada, a gente só alunou. Só alunou. É. Mas quando ele foi para lá, já existiu, o maquinário é nosso, boa parte é nossa, entendeu? Já era uma padaria, já. Ok? Lá era uma padaria, né, gente? Uma padaria, né? É, lá é uma padaria, hoje já era uma padaria. Ele trocou sem PJ e comprou alguns outros maquinários, ok? Tá. Então não foi ele que criou o ponto, não foi ele que colocou uma padaria. Já existiu uma padaria antes. Já existiu uma padaria antes. Isso. Aí, pronto. E a gente viu, tem um Pai de Elayne, que ele tinha outro comércio com o Pai de Elayne, e esse Pai de Elayne teve um prejuízo através dele e outros sócios, entendeu? Que ele fizeram algumas coisas lá erradas, entendeu? E acumulou uma dívida alta, entendeu? Entendi. E hoje o Pai dela não consegue abrir esse imóvel, para não colocar, como é que chama o nomezinho que se coloca, né? Sucessão. Tá. Entendeu? Aí, por isso a gente pediu um valor de aluguel, tudo. Aí ele estava proposto a ele ter uma proposta, uma conta proposta no que a gente colocou, só que quando a gente enviou, ele veio com esse tipo de conversa, não sei o quê. Ele disse, amor, vamos dar uma procura com o CNPJ dele, vamos ver a saúde da empresa dele. Quando a gente começou a procurar, ele viu que existia uma dívida grande, entendeu? Eu não sei se existe dívida trabalhista, porque se eu não consigo ter acesso pela internet, mas eu vi em cartório existia vários processos em andamento, entendeu? Ou seja, a gente ficou com medo, entendeu? E como o contrato dele acabou, já está acabando, na verdade, até dia 30 de março agora, entendeu? A gente fez uma notificação para ele, extrajudicial, dizendo que a gente queria o imóvel. Ele perdeu o prazo, aquele prazo lá que se pede de seis meses antes, de seis meses a um ano antes, né? Que ele pede a renovação automática lá que ele pede para a gente. Ele já perdeu esse prazo, ele não mandou essa notificação para a gente. Hoje, gente, a vontade de vocês é que ele saia, né? Saia do imóvel. Isso, isso. Esse contrato que eu estou olhando aqui, ele está vencido, né? Tem o contrato e tem o adfim. Ah, tá, tem o aditivo. Tá. Esse aditivo que vence agora dia 30. Vence agora dia 30. Isso, dia 30 de março. A locação é um assunto bem complexo, né? Nós temos no Brasil três legislações, né? A Lei do Inquilinato, Código Civil e Estatuto da Terra. A locação que vocês fizeram é com base na Lei do Inquilinato, a Lei 8.124.1991. Quando o contrato vence, se não tem cláusula de renovação automática, eu estou vendo que não tem renovação automática. Não tem. Não, não. Não tem, ainda bem. Vocês têm o direito de pedir o imóvel de volta para uso próprio. É um direito que vocês têm. Isso. Vocês fizeram bem, mandaram uma notificação para o inquilino sair, o inquilino comercial, né? Se ele não sair, se ele se negar a sair, vocês podem fazer uma ação de despejo. Muita gente acha que o despejo é só por falta de pagamento, mas está errado, né? O despejo pode ser por denúncia vazia, porque acabou o contrato, pode ser por ato ilícito, pode ser por descumprimento contratual. Então, nós temos vários motivos para despejar alguém. Vocês podem fazer isso. Vocês acham que ele não vai sair fácil de lá? Vocês acham que amigavelmente não vai sair? Na verdade, vai sim. Porque ele está argumentando que quer um valor, é desatório, entendeu? Lá está dizendo lá no contrato, eu sei que contrato é lei, certo? Está dizendo que todo o benefício que ele fizer no prédio é do prédio, entendeu? É do imóvel. Eu estou errado. Está certo. As benfeitorias de boa fé, com autorização do locador, elas são... Isso não existiu de autorização. Eles nunca nem concordam. Se ele tivesse avisado vocês, se vocês tivessem concordado, ele teria direito, em regra, de receber essa indenização. Mas vocês têm dois pontos positivos. Primeiro, tem no contrato que qualquer benfeitoria vai ser incorporada. E segundo, ele não avisou, ele foi fazer as benfeitorias, né? Exatamente. Ou seja, é lógico que ele vai falar isso, ele está vendo o lado dele, mas de fato, com base na prática, ele não tem direito a essa indenização, não. Incorporou o imóvel, não tem jeito. Entendi. A não ser que ele provar que avisou vocês, através de WhatsApp, e-mail, mas não tem como, porque ele não avisou, né? Isso. Não, gente, não tem direito a essa indenização, não. Essa indenização, ela é ilusória, viu? Entendi. Então, pronto, porque a gente, como ele falou, ele não quer ser injusto com ninguém, entendeu? A gente sabe que também a gente tem que pensar em nós, a gente tem que pensar no próximo, certo? Que ele tem que... Mas o principal, doutor, é o seguinte, como eu falei, não é a questão dele ficar no novo, é que existe esse descontrole financeiro da parte dele, certo? E isso pode vir em futuro para o dedicar, entendeu? Como eu falei, ele está com uma dívida hoje, calculando por baixo, mas quase impagável, entendeu? Para ele, na condição que ele precise tirar o dinheiro do comércio dele hoje. Está no comércio com o pai dele lá no contrato. É, ele é fiador, né, o pai dele que é, que está no contrato lá, ele é com o fiador. Ah, e nesse daqui? Esse contrato aqui existe com o pai dele, que está no... Tanto a empresa, tanto a empresa, o contrato social lá está no nome dele, do pai dele, na verdade, ele está com o fiador, ele e a esposa dele está com o fiador. Então, com o fiador hoje. Aí no contrato dá para ver, que é o pai, né, aí tem ele, que é Caio, e a esposa. Exato. Só que ele tem outra dívida que está no nome dele, mas é no comércio do meu pai, mas é o nome dele. Que é o outro MPJ. Que é o outro MPJ. Foi aí onde a gente entrou o... Exatamente. É o último mês, o valor que ele não tem como não pagar e ele não está pagando. Exatamente, lá do pai dele, doutor, para deixar bem claro... Nessa dívida calculada, ficou 22 milhões de reais. E, gente, me fala uma coisa, e pagar o aluguel, ele paga direitinho? Paga. Paga. E o cara cobrando, agora, o meu IPTU, ele nunca tinha pago, então, eu descobri que ele não vinha pagando o IPTU, aí ele fez um acordo lá, aí ele vem pagando, mas todo mês eu tenho que cobrar. Na verdade, ele não pagou o IPTU. Ele fez um acordo. Aí a gente tem outro imóvel, tem outra coisa, que a gente viu que o pessoal não estava pagando, aí a gente foi procurando esse também, que a gente nem estava procurando, na verdade. A gente foi procurar, sabia que ele não estava pagando, tinha feito um acordo e não pagou o acordo. Aí foi o que a gente começou a cobrar, ele fez um segundo acordo, aí está pagando. Hoje ele está pagando os dois acordos. Dois acordos e o IPTU atual. Entendi. Ele atrasa o logo para pagar, porque eu coloquei em boleto, porque eles atrasavam bastante. Aí depois que eu coloquei em boleto, e aí foi que eles começaram a pagar, porque ele tem lá restrito o IPTU, esperado. Aí começou a pagar direitinho, né? Ele paga direitinho, certo? Ele paga na data séria. Entendeu? Isso aí é a partir de agora, que ele vai dar trabalho, né? É, é verdade. Eu perguntei isso para vocês, por quê? Porque, às vezes, né, gente, às vezes, tudo bem, melhorou muito, né? A economia deu uma melhorada. Mas, às vezes, quem não paga direitinho ali, às vezes, não compensa deixar ele ali, né? Para não dar dor de cabeça. Mas, nesse caso, não. É uma pessoa problemática. Para o que vocês estão falando, poxa, a pessoa que enrosca de pagar o IPTU não avisa, né? Que não avisou. Ou seja, é uma pessoa que não é... Não dá para falar que é uma boa pagadora, né? Exato. Então, o seguinte... Esse, antes, anteriormente, ele pagava a gente cobrando com frequência, entendeu? Entendi. Ou seja, eu vou pagar daqui a dois dias, já eu pagava. Ele via, não via o dinheiro, aí ele ligava de novo. Ele sempre pagou dentro do mês, mas nunca na data. Quando a gente colocou sobre o boleto e começou a cobrar juros, aí foi que tudo isso vai pagar certo. Entendeu? Mas, antes disso, não. Olha que legal, você já tem duas teses, né? O contrato está vencido, é fato, mesmo para aditivo. Então, vocês têm o direito da desocupação da chamada denúncia vazia. A denúncia vazia, a gente ganha o direito, o locador, quando nós fazemos um contrato de três anos. Passou três anos, a gente tem direito da denúncia vazia, desocupar sem qualquer motivo. E ainda para ajudar, vocês têm o direito de usar a tese. Ele não honrou o contrato, né? Na verdade, ele descumpriu, porque ele ficou obrigado, com a obrigação de pagar o IPTU. E não pagou. Vocês descobriram, pegaram no pé, ele fez acordo, ele está pagando meio que sob pressão. Então, vocês têm a faca e o queijo na mão, gente, se precisar, eu acho que vai precisar, de uma ação de despejo. Essa ação de despejo, ela pode ser feita, não pela falta de pagamento do aluguel, mas pelo descumprimento contratual, pela falta de pagamento do IPTU. E pode ser feita com base em uma denúncia vazia, porque, na verdade, o contato chegou ao final, vocês querem o imóvel de volta. Vocês podem pedir liminar. Essa liminar, se o juiz conceder, eles sairão do imóvel, tem que sair do imóvel sobre força policial e oficial de justiça, em até 15 dias, hein? Ah, entendi. Depois, se o juiz liberar, que eles fazerem a liminar já... 15 dias, 15 dias. Outra coisa, doutor, e sobre essa questão aí, dessas dívidas dele, se eu consigo colocar também, ou não, o juiz não precisa. Essas questões dessas dívidas dele, do CNPJ, de tudo. Gente, eu vou ser sincero, quero bem de vocês, vocês garam um amigo, e tudo que eu acho que é atrapalhado, eu falo mesmo para evitar, né? Eu acho que é uma furada fazer isso, sabe? Porque aí poderia ele responder, que a questão dele é pessoal, né? Nós sabemos o porquê, que nos causou desconfiança, mas eu não usaria esses argumentos, não. São argumentos desnecessários, vocês podem ouvir alguma coisa que não merecem, entendeu? Entendi, entendi. Então, é o seguinte, ele falou que ia conversar com o advogado dele, certo? Quando a gente falou, e não tinha como a gente...